E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do ExaGear, se vocês gostem, curtam, compartilhem aí que vai estar me ajudando bastante E não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos E lembrando vocês que eu vou estar deixando a conta cloud do canal fixado lá nos comentários Lá vai estar os links de todos os jogos via torrent e também algumas configurações do input bridge Muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto